Fala seus visões, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje galerinha em Truck Driver aí quero esclarecer mais uma vez aí as dúvidas aí da galera sobre os troféus Hilden Place and Damage, né, que é uma expansão que o Truck Driver colocou para a galera que joga aí, que tem o jogo, né, eu vou deixar na tela galera, como é que muita gente me questionou, Lucas, eu não acho os locais secretos para pegar os troféus, Lucas, eu não estou conseguindo achar a expansão para instalar, lembrando galera, você tem que ter a expansão instalada para você ter acesso a esses locais, tá, eu não sei se de repente você tem que ter algum nível, né, alguma porcentagem de jogo concluído, algum nível, alguma coisa, tá, porque eu estou com 70 e poucos por cento do jogo concluído e quando eu instalei a expansão já tinha os locais desbloqueados, né, e alguns me questionaram que tinha instalado a expansão e ainda assim os locais continuavam bloqueados, então eu acho que você tem que fazer mais umas entregas, né, de repente subir uns níveis aí, subir um pouco de nível, alguma coisa assim, mano, esse aí eu não sei, mas você tem que ter a Hilden Place and Damage instalada, é de graça, tá, é grátis, é só a galera da PSN ou da Xbox, é só baixar, vou deixar na tela aí agora aí qual que é, como é que escreve certinho ali, ó, qual que é a expansão que vocês tem que instalar, tá, e hoje eu vou mostrar os três, os três locais secretos aí, né, desses troféus aí, pra vocês estarem adquirindo aí, é, esses troféus aí pra quem tá procurando platinar o game, coisa e tal, e até mesmo encontrar os locais secretos, né, então o primeiro local, galera, eu já tô aqui próximo a ele, tá, é, é bem aqui nesse ponto, olha só, ó, pra vocês, eu vou deixar aqui, ó, marcado, olha só, no mapa, é bem aqui nessa rodovia central, olha só, é, não tem erro, ó, vocês olhando no mapa aí, então, vocês já vão se localizando aí, né, não importa em que cidade vocês estejam, ó, o primeiro, bom, são três pontos, às vezes podem ter primeiro algum outro canto, o que ficar mais perto pra vocês, mas eu vou colocar isso aqui como o primeiro, tá, então ele é bem aqui, ó, é onde tem esse posto junto com o hotel, olha só, no mapa, tá, aqui tá o anel viário central, e aqui, então, é onde a gente vai ir, né, então você, eu já estou aqui com o nosso caminhão Jout, ó, com mais uma das pinturas da Alemanha, né, a Germany Punch Jobs, né, é, então, vamos ali, então, que eu vou mostrar pra vocês, galera, ó, então, nesse cruzamento aqui, ó, vocês vão virar à direita, olha só, pode ver que tem uma estrada aqui, ó, tem até um castelo lá, e ela não tem no mapa, olha só, ela não aparece no mapa, ó, quando eu viro pra cá, a gente sai meio que fora do mapa, olha lá, ó, se ligaram aí, se ligaram nas, nos, agora a gente vai, a gente vai lá, então, pra eu pegar esses troféus, na verdade, não tem nada demais, galera, tá, é só pra mesmo, é só mesmo pra quem procura, pra quem procura, os troféus aí pra platinar, pra colecionar, né, então, não muda, não muda mais do que isso, eu vou deixar na câmera externa pra vocês ir vendo como é que é os detalhes, ó, lá da estrada a gente consegue enxergar aquele, aquele castelo antigo ali, né, e você só chega ali, tem tipo um olho mágico, uma eita porra, bate o negócio aqui, deixa eu botar nesse aqui, olha só, é, 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 é simplesmente só pra quem busca aí platinar o jogo, né, mas não é nada demais essa expansão, lembrando que ela é gratuita, tá, e você tem que ter, ó, chegando aqui, ó, pode ver que nós somos fora do mapa, galera, olha só onde a gente tá, e a gente entrou bem aqui, ó, vamos virar aqui, então, ó, olha ali, ó, são, na verdade, são nada mais que atalhos, né, galera, olha só, você sai aqui pra fora, chega nesse olhinho aqui, ó, ver, e ele vai, tipo, dar uma visão de cima, olha só, então, e aí já vai aparecer pra você aí o troféuzinho aí, né, conquistado e tal, 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 e tal, 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 bem assim, que, que, que é, pessoal, então esse foi o primeiro ponto, olha só, eu já tenho os troféus, né, então não vai aparecer aqui pra mim, ó, esse, esse aqui, então, foi o primeiro, olha só, aí eu vou seguir a estrada aqui pra vocês verem o que que acontece no final dessa estrada que a gente entrou, eita, ó, mano, deu um sacuripapo ali, galera, o negócio foi tenso, isso serve até pra galera, se quiser pegar atalhos, né, e coisa e tal, que nem, por exemplo, ó, a gente saiu aqui, a gente entrou aqui, né, aí eles falam pegar atalho, mas que não serve pra nada não, mano, não servem esses atalhos aí não, hein, nunca peguei essas coisas, esses caminhos aqui não, então a gente entrou lá atrás, pegamos já um troféu então, né, ó, vou seguir na, 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 naquela, naquela rodovia que eu entrei, vamos ver onde é que a gente vai sair, ó, simplesmente na rodovia, olha só, daí o que que eu quero mostrar pra vocês, ó, então a gente entrou aqui, ó, né, eu usei esse aqui como ponto de referência, mas vocês podem entrar aqui também, ó, podem entrar aqui, e vocês vão sair aqui, ou voltar pelo mesmo caminho, beleza? Só que, só que assim, esse foi o primeiro ponto, né, são três troféus aí que a gente vai, vai conquistar aí, então esse foi o primeiro, marcadinho aí, né, lembra onde é que é, agora, bora pro segundo local, né? Muito bem, galerinha, nós estamos aqui já no segundo ponto, no segundo local, tá, tá anoitecendo, mas vocês já nem vão saber encontrar, que eu vou mostrar no, agora aí no mapa, onde é que é o segundo local, é aqui em Mil, Mil Springs, tá, o segundo local, nessa rodovia central também, na entradinha de Mil Springs, ó, né, como se fosse aqui pro hotel, aqui, ou descarregar alguma coisa, né, você vai encontrar, então, o segundo ponto de troféus aí, do Truck Driver, bora lá então, olha só, a gente, ah, mano, tá de noite, queria que ficasse de dia, mano, ó, então, é aqui, galera, ó, essa estrada de terra, ó, estrada de chão, né, lembra, lembrando, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, entrada de Mil Springs, ó, Mil, Mil Springs, né, aí se encontra, a, o segundo, na verdade, não precisa seguir essa ordem, que eu tô fazendo, tá, galera, o que vocês tiverem aí mais perto aí, que vocês quiserem fazer por primeiro, não tem problema, mas essa segunda aqui, é nessa estrada de chão, ó, vou mostrar pra vocês, a gente já consegue ver ali, ó, ó lá, olha lá, a gente vai sair lá, então, a gente já consegue, essa, acho que é uma das mais práticas, né, galera, é que às vezes a gente anda na estrada, a gente foca tanto, presta muita atenção na estrada, e a gente não olha muito pras laterais, ele não tem uma seta, algo indicando, pra você entrar ali, ele, é, simplesmente, não tem a porteira, e antes da expansão, você vai ter umas barras de ferro vermelha, se eu não me engano, tipo umas cancelas, assim, ou umas porteiras vermelhas, você não vai ter acesso ali, você tem que instalar, a expansão, Hilden Placing de Damage, tá, como foi mostrado aí, no vídeo aí, baixa, gratuito, instala, se você tiver no jogo, e sair, né, deixar ele como segundo plano, baixar e instalar, você tem que sair do jogo, e reiniciar o jogo de novo, né, fecha o jogo, ou desliga o teu, o teu console, liga ele novamente, e, e entra no jogo de novo, que daí vai dar certo, pode ver, olha onde a gente tá, galera, a gente entrou aqui, ó, e vamos dar tudo a essa volta, chegando aqui, ó, a porteirinha tá aberta, entra aqui pra dentro, tem uns campos de coisa rosa aqui, ó, não sei o que que é, eu queria que tivesse de dia, galera, ó, chega ali, mesmo esquema, ó, um tratorzito roxo ali, aperta o triângulo, ó, ele vai dar aquela visão, né, eu queria que tivesse de dia, mas tem até uma plantação de rosas aqui, um bagulho rosa, mano, pena que o torque driver de noite, é muito de noite mesmo, mano, é um breu, olha lá, então esse seria o segundo, vou ir até o, o final ali da, da estrada pra vocês verem onde é que a gente vai sair, isso não serve só pra vocês, é, é, procurar os troféus, tá, galera, se vocês quiserem, se vocês quiserem, é, usar esses caminhos aqui, também vocês podem usar, não tem problema, ele vai ficar desbloqueado ali, sem, sem problema nenhum, tá, deixa eu aumentar aqui um pouco, aqui a qualidade aí, beleza, olha só, então a gente entrou aqui, ó, do ladinho de Mil Springs aqui, ó, vamos ver até onde a gente vai agora, eu não me lembro bem, galera, já faz tempo que eu já peguei esses troféus aqui, daí nem passei, nunca mais passei por esses locais aqui, galera, ó, mas a gente vai sair na rodovia, isso é certo, olha ali a rodovia ali embaixo, então são acessos que se você ver, a gente não, não enxerga, a gente não foca, né, em olhar assim, pra fora da estrada, pra ver se tem algum acesso ou não, aí, ó, olha só, a gente saiu na rodovia aqui, galerinha, olha só, a gente, a gente entrou aqui, demos a volta aqui, passamos, cocheando aqui a rodovia, ó, e saímos aqui, então, terceiro local, ou terceiro, segundo local marcado, galerinha, mil springs, não tem erro, apesar que é o tamanho do mapa, né, não tem como errar isso aqui não, né, então agora a gente vai pro terceiro ponto aí, pro terceiro e último troféu, beleza? Muito bem, galera, estamos no terceiro e último ponto, então, pro terceiro troféu do Hilden Place, ainda manja, da nova expansão, nova assim, dessa expansão aí, e o terceiro local, galera, é bem aqui, onde a gente está, nesse, próximo a entrada, para este hotel aqui, para este, recarga de energia, né, então, olha só o mapa inteiro, né, o primeiro, lembrando, então, foi aqui, na entrada, bem aqui, o segundo aqui, em mil springs, né, e o terceiro, recapitulando, né, e o terceiro, aqui, galera, bem na curvinha, embaixo aqui, ó, fácil, de vocês localizarem, né, então, vamos embora, então, entrar nesse terceiro local, ó, você vai vir, aqui, ó, qualquer lado que você vier, galera, lembrando que a ordem não altera os fatores, né, vamos entrar aqui, então, olha só, está desbloqueado, e olha o que eu falei para vocês, galera, às vezes a gente passa tanto, nessas trechos assim, a gente não repara ali, essas entradas, né, mas, reforçando novamente aí, que só funciona, com a expansão instalada, né, então, vamos lá para o terceiro ponto, terceiro troféu, e vamos ver, onde é que a gente vai dar, até o final da estrada, né, teve uns que me relataram aí, né, que tentou, que um lugar só estava, por isso que eu acho que é por causa de nível, e lá, eu instalei lá, a expansão, mas só, só um local que eu fui lá, que eu achei que estava desbloqueado, os outros estavam bloqueados, porque tem uns vídeos bem antigos, galera, e quando lançou essa expansão, que eu, eu mostrei alguns locais, né, eu fiz um vídeo de alguns locais, e o colega falou que, desses três, somente um, então, por isso que eu acho, que você tem que ir subindo de level, né, as experiências, as técnicas, as passivas, né, as entregas, o, o, o tanto de porcentagem do jogo que foi concluído, né, então, eu estava acima de 70% já, quando, essa expansão chegou para a gente, olha só, galera, a gente entrou aqui, ó, demos uma volta aqui, ó, já estamos aqui, ó, vamos ver, ó, é logo ali naquela cabana ali, ó, já estou vendo ali, ó, a, o simbolozinho, ó, vamos entrar aqui, então, olha ali, nada demais também, só chegar e, 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 e apertar o triângulo, né, e ver, ó, ele vai dar aquela visão, né, de longa distância ali, ó, e é isso aí, galera, é o terceiro ponto, né, são três, três pontos, pelo menos que eu saiba, são três, né, não vi mais do que três aí, não, e é isso aí, só isso daí, você já consegue os troféus, né, aqui a gente pode entrar aqui dentro, ó, se você quiser, a gente também tem, ó, o caminhão entra, nada demais também, é só um garpão velho de fazenda, eita, mano, eu bati na jurubéba da capirota ali, da quina, mano, deixa eu desligar os, opa, desliguei o caminhão, vamos lá então, lá até o final da estrada, ver onde é que a gente vai ter o acesso, né, dessa, dessa estrada, a gente veio dali, né, a gente vai pra cá, vamos ver até onde a gente vai sair, se eu não tô em erro, galera, a gente vai sair aqui, ó, a gente vai sair ali, naquele hotel, no bagulho de dormir ali, se eu não me engano, coisas que eu já dormi ali antes, e não me lembrava de ter esse acesso ali, apesar que eu nunca reparei, antes dessa, dessa expansão instalada, né, se tinha aberto esses locais aí ou não, né, mas se eu não me engano, esse local aqui vai dar lá naquela parte de dormir, lá no hotelzinho, minha gasolina tá acabando, mano, ainda bem que deu bem certinho ali, no diesel, na verdade, né, olha só, a rodovia tá ali, ó, vamos ver até, é isso aí, galera, a gente deu uma volta, olha lá, é bem no hotelzinho onde a gente dorme, olha só, onde você para pra descansar, ó, olha só, entramos aqui, demos uma volta aqui, paramos mais ou menos aqui assim, pra pegar o troféu, e damos uma volta e paramos aqui, então é isso aí, galera, eu só queria mostrar pra vocês então, os três pontos tá aí, já vinham me pedindo, me desculpem, eu falhei, já tinha prometido pra uns que ia trazer, e olha que essa expansão já saiu muito tempo, e essa semana me recebi muito, muito, muito pedido de comentários, até no grupo ali também, em particular, pediram pra, ah, faz um só dos pontos, mostra como é que faz, vem certinho a expansão e coisa e tal, então é isso aí, galera, se você curtiu o vídeo, se conseguiu achar os troféus aí, deixa seu likezão, deixa nos comentários aí, se você conseguiu os troféus, tá, se não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda o lucro, o lucão aqui, se inscrevendo no canal aí, tem muita série bacana aí, só vem, mano, até o próximo vídeo, fui!